Música Fala galera que se liga no Momento Olhar Esportivo Eu sou a Gabi e eu estou aqui nas finais dos Jogos Universitários Brasileiros para contar para vocês tudo o que rolou Os Jubs e Cuiabá começaram no dia 2 com as modalidades individuais Nesses esportes, Mato Grosso foi ouro duplo nos esportes eletrônicos com os primos Luiz Guilherme e Rafaela, ambos da UFMT O estado de São Paulo foi o que mais levou medalhas Foram 76 ao todo Em segundo vieram os catarinenses com 32 medalhas e em terceiro os cariocas com 24 As modalidades coletivas começaram dia 8 e Mato Grosso teve um bom desempenho em quase todas elas Os times de futsal e de basquete chegaram até as finais e faturaram 3 pratas e 1 ouro O único ouro veio no basquete masculino com a vitória sobre Alagoas na final enquanto o time feminino perdeu para Goiás No futsal as meninas acabaram não sendo páreo para o time de Amazonas na decisão e perderam por 5 a 0 Já os meninos fizeram uma partida dura contra os paraibanos mas também perderam e ficaram com a prata O placar foi de 3 a 2 No vôlei e no handball, o estado não teve bom desempenho mas ainda conseguiu uma medalha de bronze com o vôlei feminino Dessa forma, Mato Grosso finalizou o jubis com um total de 10 medalhas O rendimento do handball deixou a desejar Apenas o time feminino teve uma vitória em seu último jogo As meninas do vôlei levaram um bronze em um tiebreaker emocionante contra o Espírito Santo É isso por hoje, galera A gente se despede aqui do IC em Tocantins Semana que vem, eu estou de volta com muito futebol para vocês Enquanto isso, acessem olharesportivo.com.br e curta a nossa página no Facebook Até a próxima! Tchau!